Boa noite, minha gente. Como é que vocês estão? Boa noite. Vamos chegando, galera. Eu vou ter que ficar de óculos, não enxergo nada sem óculos. E aí, meus amores, tudo bem? Quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não se fala por aqui? Tão bom, né? Depois de muito tempo que a gente não faz live, não se fala, resolvi voltar e conversar com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, com vocês. Vamos chegando aí. Estou super animada. Vou esperar a galera entrar. Ih, que coisa boa, hein? Tomar minha aguinha aqui, enquanto isso. Consegui um fone aqui, que é da Renata, era. Mas ele é assim, ele parece um aparelho auditivo, né? Ele é meio antigo. Mas tá funcionando, tá ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um alô aqui pra mim. Se vocês estiverem me ouvindo bem. Obrigada, meu amor, Alex. Obrigada. É o Fernando, o Fernando Pascoal, ele é maravilhoso. Gente, me dá um alôzinho aqui, se vocês estão me ouvindo. Bem? Beleza. Professor, aí, ó. Professor, obrigado, viu? Que bom, que bom. Então, sinal que esse fonezinho aqui, ele é bom, ele funciona, né? Vocês estão bem? O tempo tá maluco? Esquenta, esfria. Só não chove, né? Eu acho que eu preciso cantar, se chove lá fora, né? Legal. Obrigada, gente, pelo retorno aí, vocês estão me ouvindo bem. Que bom. Bom. Como prometido, hoje eu tô fazendo uma live, retornando a série de lives, a temporada de lives. Eu quero muito poder fazer toda semana. E chamei aqui, pra conversar comigo, um amigo super querido, de muito tempo. A gente tem aí, acho que, sei lá, uns 30 anos de amizade. Ele me conhece desde adolescente, acho, na casa dos meus pais. O Carlos, ele é jornalista, né? De formação. E ele depois resolveu entrar na coisa da música, né? E ele foi empresário, divulgador de várias cantoras brasileiras, super importantes. Depois, Carlos, você me corrige, viu? O Carlos tem mais de 30 anos de carreira de música. Ele tem 11 discos lançados. Ele gravou álbuns muito bonitos sobre o Mário Reis. Álbuns também infantis, cantando Chico Buarque. E esse último álbum que ele lançou, são canções do Cole Porter, Voz e Piano, coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês aqui a capa aqui, ó, do álbum. Fez um autógrafo pra mim aqui. E ele tá aqui, Pelado de Óculos. Eu vou chamar ele aqui. Eu não sei se ele entrou. Vou procurá-lo. Um beijo pra vocês todos, gente. Obrigada, viu? Obrigada aí por acompanhar aqui hoje, gente. Cadê o Carlos? Vamos ver aqui. Hoje não tem música de fundo, porque eu tô toda equipada aqui. Não posso nem mexer, porque cai tudo. Deixa eu ver aqui. Cadê o Carlos? Ele tá nervoso lá. Carlos! Vem bem. Carlos Navas. Achei. Muito bem. Muito bem. Cadê você? Deixa eu ver aqui de novo. Alô. Tá aí. Alô. E aí, meu bem. Oi, meu bem. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Que pra mim, dispõe uma novidade. Eu não sou tecnológica como você. Eu tô te ouvindo bem. Mas eu acho que talvez se você pudesse chegar um pouquinho mais perto do celular. Ok. Deixa eu ver. Alô, alô. Ai, gente, essa voz, né? De locutor. Olha quem fala. Olha. Ai, Carlos, a gente tá há bastante tempo falando sobre essa live, né? Nossa, é? Quase uma encarnação. Quase uma encarnação. Então, boa noite. O microfone é seu. Boa noite. Patrícia, que é a Cirilha. Boa noite ao seu público. É uma gente que leva muito grande. Você tá me recebendo aqui no seu Instagram. Né? Sempre me apresentando pra outras pessoas. A gente vai fazer melhor idade. E ela me envelheceu um pouco, né, gente? Não são 30 anos de carteira, mas são quase, são 27. Eu comecei na música pela porta dos fundos. Como ela disse, eu me formei jornalista. E naquele tempo, nos anos 80, tinha essa figura do divulgador, né? E hoje em dia não existe mais, hoje em dia, a pessoa de imprensa, influência, etc, etc, etc. Comecei bem, desculpa, gente. É, acontece, ator falho. E eu trabalhei com grandes cantoras, com a Patrícia, com a Cláudia, depois com a Três Índola, Laris Costa, Alvira, Índola, Lula e Cristina. E conheci a Patrícia, mas conheci a Patrícia como todos nós, né? Como todos nós brasileiros, como um admirador, grande admirador, professor dela. Desde menina, quando eu havia na televisão, eu percebia que havia nela uma coisa muito especial, né? Suplantava as qualidades vocais dessas pessoas, belíssimas, né? Eu não me canso de enaltecer a beleza da voz da Patrícia. A afinação que ela tem, uma coisa mediúnica, única. E nós nos conhecemos pessoalmente em 92, quando eu fui à casa dela com a Tete, apresentar algumas canções próprias, né? A Tete e Píndola. Exatamente. Já conheci os pais dela, né? Cristina, seu Carlos. E daí houve uma conexão. Por incrível que pareça, nós éramos muito tímidos, continuamos tendo cada um do seu jeito. Mas lá se vão... Na verdade, são 31 anos, né? Pela conta do calendário que isso aconteceu, 31 anos. Olha, durou mais do que o quadrado, do cubo, de todos os relacionamentos afetivos. Nossa, gente! Que honra! Você durou, hein? Eu durei. Você vê que todo mundo foi e eu fiquei, né, gente? Pois é. Muitos foram, porque aí é o morte, né, Patrícia? Eu acho que relacionamento é como a canção, é uma ressonância. Tem uma hora que deixa de ressoar, transmuta, vira uma outra coisa e a gente vai cultivando a gratidão, a importância mútua uma, a vida do outro. E as pessoas vão seguindo os seus caminhos, porque não existe esse estar junto do físico. E foi uma sensação que a gente experienciou muito nesse período pandêmico, quando a gente teve que se relacionar através do celular, das lives e muito angustiante pra mim no começo, sentir a energia das pessoas, mas a gente foi dando um jeito e o ser humano é um bicho muito adaptável. Ele não tem a pureza, a doçura dos nossos irmãos animais, mas quando a gente usa a nossa presença inteligente pra alguma coisa outra, é muito bom. E aí a gente foi se transformando também, né, ao longo desses anos. Eu virei vegetariana, acho que você virou também, eu virei vegana, acho que você teve uma fase vegana também, né? Eu tive uma fase breve vegana, porque eu como muito ovo, faço muita atividade física, então quando eu comecei a não comer mais proteína animal, carne vermelha eu já não comia desde a época que a gente se conheceu. Mas eu fui abandonando o frango, depois o peixe, e aí, enquanto ainda tem uma recaída, como um pouquinho de sushi, mas é muito raro. O organismo já não fica conversando comigo, sabe? Mas também tem que suplementar a vitamina B12, você passa a suplementação de vitamina B12, duas vezes por ano, você sabe? O Carlos, conta, conta como é que foi assim o processo de você, você é formado em jornalismo, né? Sou, eu entrei na faculdade muito cedo, com 17 anos, na PUC, que eu faço aniversário em dezembro, eu sou capricórnio, gente, e nesse período da faculdade, isso é um tempo, gente, que a gente fazia, escrevia em máquina de escrever, fazia diagramação em papel milimetrado, fazia edição de rádio em pista-café, material em foto branco, que a gente mesmo revelava, não tinha internet, MP3, ProTools, nada de... Nós somos assim, a gente pode contar uma história da transformação da indústria, né, Carlos? Exatamente. E acho que essa transformação da indústria é muito importante que o público passe também a conhecer, porque essas perguntas que as pessoas fazem, né, de por que isso, por que some, por que volta, por que você não toca, por que não aparece tanto, por que não sei o que, esse tipo de futebol, é uma hora do público também desmistificar isso, né? É, exato. Uma coisa é a arte, essa coisa é a engrenagem que morre, a arte e a desarte também. Sim, sim, sim. E aí tem agora a questão da inteligência artificial, né, também. Também para nós é um outro estágio também, né, de como, depois da internet, como a gente se relaciona com o mundo, com a música, com a velocidade das coisas, das informações, né? Eu acho que, para mim, assim, a questão da música e a inteligência artificial é a música voltando de novo a ser uma coisa não palpável. Porque ela veio do, né, do não palpável, não físico, ela virou físico de várias maneiras, né, ao longo da história da indústria, e depois ela voltou a ser uma nuvem, uma coisa que não é palpável de novo. É interessante ter vivido todos os formatos da música, né? Essas coisas, o importante é a música. A gente tem que situar que todo esse questionamento da mídia física, né, desde o ILP, que no tempo que você começou era o vinil, né? Eu já, quando comecei a cantar, já era o CD, mas assim, ainda bem insiciente. Mas no seu tempo tinha o vinil, tinha o cassete. A gente vê que hoje tem fábricas de vinil no Brasil e tem fábricas de cita cassete. Só que está custando muito caro. O que acabou disso foi a própria indústria do disco, que começou a inflacionar o preço do produto final que ia para o público, porque existia uma coisa chamada jabá, quando as majors começaram a pagar para que as rádios tocassem determinadas músicas, determinados ativos. Isso imediatamente chegou nos grandes programas de televisão. E também tinha a coisa do jabá, que você vivenciou muito mais, eu menos, mas quer dizer, você teve que fazer shows com comunicadores, né? Shows com playback, com comunicadores, para que você pudesse estar nos programas. Ainda vivenciou um pouco isso. E isso, para onde ia esse custo, né? De tudo que a gravadora pagava. Ia para o disco. Então, o produto final começou a ficar tão caro, que foi o grande tiro no pé, ainda. Então, ao mesmo tempo, se forciabilizou um pouco mais isso, mas teve também a dificuldade de alcançar o público. Então, tem os dois lados da moeda. Quando, nos anos 60 e 70, você não conseguiria ter um assiste se você não fosse contratado de uma gravadora multinacional e te projetar nesse continente descomunal, que é o Brasil, porque o Brasil é um continente. Você já não doeu pelo Brasil todo, sabe disso? É muito grande, né? E aí, todo mundo começou a ter um jeito de poder produzir a sua música, mas ainda com uma tecnologia muito incipiente, uma coisa muito caseira. Então, a questão não é a gente ficar falando bem ou mal da ferramenta. A questão é, como qualquer energia, como qualquer processo, como é que você utiliza isso? Exato. Você pode utilizar para o bom, para o não-tendido. Aproxima, mas também policia. As mídias sociais, elas te aproximam do público. Hoje, a gente dialoga geralmente com o público, mas é um público que às vezes também patrulha. O que tem os dois lados da moeda, é bom e pode não ser bom. Depende da relação que você nutre, né? Exato. É, a galera que acompanha aqui, né? O pessoal tem que prestar atenção que isso aqui é uma aula, hein, gente? É uma aula que vocês não estão sabendo aí, que vocês estão pegando, entraram na sala de aula agora. Então, assim, a história é essa aí mesmo, porque o mercado sempre foi muito segmentado, né? Hoje, não. Eu acho que ele abriu um horizonte para todo mundo com a questão da internet. Mas, antigamente, eram os mais... Os medalhões, como eles falavam na época, né? Faziam mais programas e vendiam mais e ganhavam mais. E tinham os independentes, né? Também já tinham os independentes que batalhavam muito, né? Que não tinham tanto acesso aos programas e tal. E mesmo os artistas grandes, muito pop, que estavam, assim, estourando na mídia, tocando em rádio, nunca foi uma coisa aleatória, assim, ah, estourou. Não. As gravadoras sempre pagaram para que o sucesso acontecesse, né? Hoje, a cena é outra, né? Você vai muito... Ainda existe, né? O Jabá ainda existe. É nas rádios, principalmente, que é um modelo que permaneceu, né? Esse modelo antigo ainda. Porque a rádio, ela é um dos veículos mais antigos que permaneceu além de tudo, né, Carlos? É permanecer... Eu acho que o rádio tem até mais força do que a televisão. Porque a televisão, você faz um programa, de repente, você vai voltar lá daqui a dois ou três anos. Quer dizer, hoje tem a replicação de tudo que você faz na televisão, no YouTube, nessas outras plataformas, né? Que naquele tempo não tinha. A gente tinha que gravar as coisas da gente em Vídeo KCF. E que bom que tem essa figura do fã, que eu acho que a gente tem que louvar, que é essa figura incrível desses aliados que a música nos dá, independente da proporção que isso toma, que são essas pessoas que dedicam o seu tempo, a sua energia, o seu recurso financeiro a registrar essa caminhada nossa. Exato. O rádio é muito importante. Mesmo eu, como um atista independente, eu estou vendo vários colegas nossos independentes aqui adentrando o recinto espiritual. Às vezes eu vou em lugares fisicamente, quando eu vou lá no norte do Piauí, quando eu vou no sul do Pará, eu pergunto assim, nossa... Eu pergunto para as pessoas, como é que você me conhece? Como é que você ouviu falar de mim, né? Se eu não estou numa novela, na trilha de uma novela popular e tal, e às vezes a pessoa dizia que tem uma rádio e tal. A gente tem um segmento de rádios mais sensíveis, mais universitárias, né? Não conectadas a essa coisa do midiático, que é muito forte. E eu acho, porque você já viveu e trabalhou na Europa muito, são veículos que, inclusive, têm que ser um subsídio do governo para que existam, para que mantenham essa independência. Você, quando vai a Londres e vê o nome, você vê o que é a BBC de Londres, né? Você fez programas lá, apresentações ao vivo. Então, essas rádios estatais, claro, a gente está falando de governos democráticos, que não odeiam os artistas, que nem a arte, né? Mas, né? É. Eu acho que é o papel do Estado também fomentar esses veículos, porque acho que é formação de plateia, de educação, de cultura, de ciência. Uma criança que está, desde os três, quatro anos, vendo uma exposição de arte, ouvindo poesia, pintando, lendo, ouvindo música clássica, fazendo dança, ouvindo espetáculos de dança, ela vai se tornar uma vida diferente. Sim. Então, isso precisa acontecer. Felizmente, esse segmento existe, ainda numa proporção muito desigual. O Brasil, né, Patrícia, é um país extremamente desigual. E o nosso papel é também falar sobre isso. A gente está vivendo um momento de queda de véu. O processo do autoconhecimento é essa queda de véu. É para que o público, esse público que, de repente, não está no... Ou obrigado, claro. Que não está no meio do mainstream, que não está produzindo, eventualmente, música, teatro, programas de televisão, livros, etc. Tem que saber como é que isso está acontecendo. E aí é que vem a importância de uma pessoa como Patrícia Marques, que esteve no olho do coração, muito menina, que teve a sua vida toda alterada, em função dessa pressão toda, e gerar muito lucro para essa coisa da indústria. Então, quando ela vem a público, como ela tem vindo de uns anos para cá, já de vários anos para cá, desde que ela começou a fazer o clássico e etc., quando ela vem se desnudando diante do público, quando ela vem com muita sutileza, falando sobre essas questões, sem agredir ninguém, sem comprar brilhas, na verdade, ela está chegando para cima a grande responsabilidade, que é o de fazer o público questionário. Como eu sempre falo, por que que fulano toca tanto e aparece tanto na televisão e deutrano não? É porque deutrano canta melhor que fulano? Não necessariamente. Então, só daí você percebe que não é só o talento, não é só a qualidade artística. Hoje, a gente vive um nicho em gavetas, porque eu tenho seus prós e contras, mas eu ainda acredito em um país e em um planeta que não seja de meia dúzia, que seja para todos. E acho que eu e você, com histórias diferentes, com proporções de carreiras diferentes, a gente faz esse movimento dentro do que a gente pode. Eu sempre... Eu sempre não, mas eu acho que a partir do momento que eu comecei, eu casei, tive filho, que aí a gente cai numa vida mais pé no chão, digamos assim. Mas eu sempre tive um olhar de questionamento com relação à música. Eu não estava fazendo a música... Eu não estava fazendo esse tipo de música de questionamento, quando eu era muito pop e era do mainstream, que foi a fase da adolescência, infância e tudo mais. Mas depois eu fui jogando coisas aí no ar, de mudanças, de coisas para pensar. Eu acho que eu sempre... Eu nunca deixei de pensar na música como uma coisa política, a arte como sendo política, como sendo para pensar, para questionar, para cutucar. e eu estou tendo essa oportunidade agora, eu acho. Inclusive, eu tenho falado um pouco sobre isso, porque eu tenho um pouco de preguiça de ficar fazendo vídeo e tal. Esses vídeos aqui, hoje em dia, a gente vê o pessoal fazendo vídeo, até acho que eu sou meio séria demais, porque a gente está vendo meme, de abrir um espaço para a gente falar mais, de me mostrar mais, de eu ir me desmontando, para as pessoas verem que eu não sou mais aquela, Patrícia, dos anos 80, dos anos 90, que eu mudei, e que eu estou mudando, estamos todos mudando constantemente. Você também, né, Carlos? Que entrou nessa linha da terapêutica, né? E o pessoal está falando com o fone, está dando, está voltando o som. Olha, para mim não, eu estou ouvindo tudo super bem. Estou ouvindo bem? Acho que é coisa de internet mesmo. Então, é isso. Vamos fazer essas lives aí, para falar mais, para a gente debater, discutir. Eu acho que disso a gente pode fazer outras coisas. Minha ideia também é fazer podcast, que aí não tem esse gap da internet, né? A gente fala tudo, grava, e o pessoal escuta quantas vezes quiser. É, eu acho que tem uma premissa básica. A pessoa que se quer, seja você ou eu, mas que quer um artista estático, talvez não goste da gente. muito verdadeiramente. Exato. Porque a arte é... Pelo prisma da psicanálise, eu não vou ficar aqui dando aula, está ouvindo uma terceira voz, eu não sei o que eu estou ouvindo super bem. não vou ficar aqui desejando teoria psicanálise, mas a gente tem essa instância consciente e inconsciente, e existe um mecanismo de a gente viver com as nossas angústias, com as nossas aflições, que se chama sublimação. e a arte é a mais bela delas. É quando você transforma essa angústia em algo que é socialmente mais belo e mais aceito. Então, quando você recebe esse chamado, eu não estou falando uma coisa mística, não deixa de ser mística, mas vem dizendo que você quer fazer alguma coisa, seja escrever, criar, cantar, pintar, dançar, você está... Nós somos seres da pauta, nós somos seres do desejo, desejo a pauta. Nós somos seres que estamos sempre buscando amor. E a arte é uma forma de você buscar esse amor, o amor do outro, né? É, querida, a internet tem essas coisas. Às vezes a percepção de um não é a percepção do outro, mas a gente vai insistindo aqui. Eu fico tentando... Desculpa, antes de cortar. Eu lembrei, assim, do pessoal que faz terapia online. Deve ser um inferno, né? É, eu já fiz algumas questões online, né? No momento, eu tinha que fazer, tanto como terapeuta, como analisando, e era difícil. E agora, felizmente, a gente está podendo ser presencial, graças ao Dias Pai, graças à fonte criadora. Aliás, eu sou presencial em tudo, né? Eu soube sempre falar no telefone, escrever cartas, eu leio livro. É. Eu fazia a obra... É incrível, porque aí cai a internet, aí você falou um negócio, você teve um insight, assim, só que aí cobriu a... Ai, gente! Não sei como é que vocês fazem, não. Eu não consigo. Eu levo uma hora para chegar em São Paulo, uma hora e meia para chegar em São Paulo, faço minha análise, mais de uma hora e meia para voltar. Porque não tem a menor condição de fazer assim. Escolhas, né? As nossas escolhas, elas são regidas pelas nossas emoções. E daquilo que realmente importa. E como também é o momento da gente rever aquilo que não importa. E aquilo que não importa, a gente tem que realmente deixar lá, com muita gratidão. o que não importa é... É importante também. Porque foi importante em algum momento. É aquilo que a Clarice, eu chamo de instante já. Na verdade, só existe o agora. Não é muito fácil a gente estar falando isso num planeta onde existe doença, boletos, etc, etc, etc. Mas só tem o agora. A gente fica criando tanta doença porque não se apega do passado e só pensa no futuro. E quanto mais você está presente no agora, você vai se curando. Vai se curando. E às vezes a gente fica sendo escravo de um passado que a gente não é mais. A gente tem o direito da moção e de compartilhar isso com as pessoas que gostam da gente. E aí entra esse processo do... É o que estamos fazendo agora, né? O pessoal está mandando. Estamos fazendo agora. E aí! O que mais que a gente vai falar? Vamos falar mal de quem agora? Agora. Fiquem pensando que a gente tem que falar mal dos outros. Não é isso. Entendeu? A Viver, agora, os comentários interessantes que, bom, gente, vocês estão ressoando, né? com o que a gente está falando. Eles estão lindos, muito fofos. É, muito fofos mesmo. A gente fala mal sem citar nomes, né? Os remédios também. Bom, eu tenho alguns nomes assim. Sabe aquele... O nome que não pode ser falado? Eu falo tipo isso, assim. Né? Mas... Eu vou ficar... Eu estou bem comportada. Estou medicada. Porque eu não estou nem... Estou medicada. Olha eu aqui, ó. Está pra... Tá? É verdade. Deus bem. Eu já falei pra quem falar. Não vou falar mais. É isso. Eu fiz uma montagem hoje de fotos antigas. Nossa, eu achei tão bonito isso. Fotos que eu nem lembrava. Não sei como é que eles arrumaram. É verdade. É verdade. Ai, gente, o André... Adorei. André, você é demais. O André, ele me representa, gente. O André, ele sabe a senha do meu banco. Daqui a pouco. André Ateiro, ele é o presidente... O presidente do meu fã clube. Ele está comigo já há muitos anos. Ele é um fofo, assim. Ele faz um trabalho lindo, diário, assim. Eu não sei como é que ele me aguenta. Juro. Eu não sei. Todo dia ele põe uma coisa minha. Ele me ajuda. Tudo trabalho, assim, voluntário. Eu acho demais, assim. Eu não tenho nem como agradecer. Eu já falei pra ele várias vezes, assim. Ele é demais. O pessoal do fã clube, né? O pessoal que segue a gente, né, Carlos? É demais, né? Esse carinho, assim. Eu adoro. Esse amor é sincero. Gratidão, André. Foi muito bonito quando foi anunciada a live. Você postou lá que estava feliz que fosse comigo. Eu achei de uma generosidade muito grande. Eu estou vendo aqui a Sandra Facchini, que é a gerente da escola onde eu estudo psicanálise, né? O novo brasileiro de pesquisas psicanalistas. A Sandra também está fazendo formação em psicanálise. E aí a gente passa por essa questão do autoconhecimento, gente. É fundamental. E vocês já perceberam que de um tempo pra cá a Patrícia está muito conectada a isso. Não pensem, vocês, que é uma escolha fácil. Você acorda um dia, abre as anelas e fala, vou me autoconhecer. E quando a gente olha pra dentro, vem tanta sombra. Vem tanta coisa que era melhor não ter. Era melhor você continuar vivendo aquela vida, né? De sistema, de matriz. E você... Você vê como a arte é mediúnica. A arte é tão transformadora que ela já anunciava isso antes. O cinema já fala dessa coisa. Desde 2001, o Modesterno Espaço, que a gente tinha esse aparelho. Eu me lembro que uma vez eu encontrei ela essa, aquela grande patronista. Ela falou, Carlos, essa coisa da gente falar pro câmera agora é uma coisa que só via em 2001, o Modesterno Espaço. E hoje a gente está fazendo isso. O Matriz já criava essa coisa da ilusão. Quando dão lá pro Neo, que é o personagem do Pino Ruiz. Você quer dizer na ilusão, na realidade. Ele escolhe a vermelha. Exato. Eu aplaudo muito. Obrigado, André. Eu aplaudo muito a transformação da Patrícia. Porque não foi fácil. Ela é uma mulher muito corajosa. Muito corajosa. Somos, né? Somos. Sim. É. Mas você, por ter uma exposição midiática maior, eu acho que a cobrança também é maior. Quando a gente dá a cara a bater, a gente leva muito tapa, gente. A gente leva muito tapa mesmo. Não é pouco, não. Porque o bem, o amor, essa coisa, é o que prepondera. Basta um palitinho de fósforo, a gente ilumina um recinto. Basta uma velhinha. Mas o mal, ele tem uma velocidade muito grande. Então, para a gente persistir nessa coisa do amor, da gratidão. A empresa, você está comentando aí, ela não está fora, ela está dentro. Todos nós somos um clube. A gente só não se lembra disso muitas vezes. A paz está dentro. A gente vem sendo ensinado a buscar a beleza no outro, a equidade no outro, a completude no outro. É a roupa que vai te deixar bonito, é o outro que vai te fazer feliz. Você é o chão que eu piso. Não, gente, está tudo dentro. Enquanto a gente está acreditando que está fora, a gente vai continuar criando pandemia, guerras e separações. Está tudo dentro. Tudo. E a responsabilidade, né? A responsabilidade é muito grande. A gente foi criada por isso que se chama de Deus, de fonte criadora, de universo, Buda, Krishna, o nome que vocês quiserem dar. A gente foi criada para ser feliz, para ter saúde, para ter um trabalho digno, para ter um relacionamento digno, para ter abundância, para ter prosperidade. A gente só esqueceu, incutiram essa crença na gente. Mas não é para isso que a gente está aqui. Mas, Carlos, me fala uma coisa, que aí agora eu vou virar sua aluna agora, por enquanto, de psicanálise, né? A psicanálise, ela não acredita muito na questão espiritual, assim, né? Deus, energia e tal. Como é que você consegue juntar essas duas coisas, assim? Porque eu comecei a estudar a psicanálise sozinha agora, porque eu vou fazer primeiro uma gravação para poder entrar no instituto. Não digo me formar, mas começar a estudar para, depois de um tempo, alguns anos, poder atender. Essa é a minha meta, né? Eu comecei a estudar e eu comecei a me afastar um pouco, assim, desse lado mais espiritual. Essa coisa da energia positiva e tal. Eu estou tão focada no que a gente mesmo faz, né? Do que a gente mesmo cria. E das nossas próprias angústias. Enfim, toda a visão da psicanálise, assim, eu comecei a preencher essa coisa espiritual, assim, com esse pensamento mais, esse raciocínio mais filosófico, sabe? Não sei se eu consegui me fazer entender, assim. É, a psicanálise, gente, é uma teoria criada por Freud, um médico neurologista, deemônico, ainda em 1800 e pouco. E Freud era, teoricamente, um ateu. Mas, veja bem. Tem uma coisa muito interessante que a gente separar religião de espiritualidade. O Freud, ele criou o aparelho, ele cosificou o aparelho cípico, né? Eduardo já criou a sua de Recife, um beijo, viu? Maraú de São Carlos. Eu estou lendo tudo aqui que você fala. Veja bem, eu sempre pergunto isso. Você pega o amor? Pega na sua mão? É pautável? A saudade? A esperança? Há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a me tratar com miopatia, a somatização das emoções, você já não mede. O médico não tem comprovação simpática. Hoje a gente sabe o quanto a tristeza causa de doenças, né? Doentas da tristeza. O quanto você se sentir com raiva faz mal para o seu corpo físico. Porque nós não somos só matéria. Então, o Freud criou essa instância psíquica. O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O idio, o ego, o super-ego, o inconsciente. Sim. Mas porque ele foi percebendo que nós somos seres da falta. E a gente vai buscando compensar essa falta de todas as formas. Quer dizer, quando ele fala do narcisismo. O que é o narcisismo? O narcisismo é aquele momento em que o bebê é o centro do universo. Todas as atenções estão voltadas para ele. E a gente vai, de alguma forma, tentando reproduzir isso a vida inteira. Só que chega um momento, que é o contato com a realidade, que a gente percebe que a gente não é a pessoa mais importante. A gente começa a perceber, e aí a sua fala foi fundamental, que ao contrário de que não foi ensinado, o amor não é nato. O amor é construído. E o amor, meu Deus, tem... Isso mesmo. O amor tem... O primeiro sentimento que a gente manifesta não é o amor, é o ódio, porque a gente precisa se defender da direção do externo. Então, o amor é uma coisa que é construída através dessas instâncias decodificadas pelo Freud. A Freud teve vários continuadores da sua obra, a Lacan, um deles. Você, por exemplo, faz análise lacaniana. O Lacan organizou a obra do Freud. Todo mundo que diz lacaniano, na verdade, é freudiano, porque o Lacan, ele fala da coisa de espelho, que todos nós somos espelhos. E tem os dissidentes do Freud, que são vários. Jim, Freud, Dion, Melanie Klein, que foi paciente do Freud, que era a primeira analista a falar da coisa da criança. Então, a gente vai também desmistificando essa coisa do complexo biético, que não é essa visão chula, né? De querer ficar com o pai ou com a mãe. Simplesmente é reconhecer que há amor e ódio. Há essas duas funções na gente. O que a gente chama de pulsão de vida e pulsão de morte. O que é a pulsão de morte? É a vontade de você voltar ao orgânico. A pulsão, ela só cessa com a nossa morte física, quando a gente deixa de existir. Então, o que nos livros é essa pulsão de vida, é essa seiva. Os nomes são diferentes, mas, respondendo a sua pergunta, a análise mais radical, ela separa muito essas coisas. Não é o meu caso, porque eu tenho uma formação quântica. Então, eu não concebo a minha caminhada sem entender e me sentir como um ser espiritual, que nada tem a ver com o religioso. Quando eu me levanto de manhã, com todas as dificuldades das quais você conhece uma grande parte, e consigo dar isso na vida, isso é energia. Se essa energia vem de um pé de alface, vem de um ovo mexido, ou vem de uma oração, de uma conexão que eu faço, ou vem de um banho que eu tomo, ou de uma coisa que eu leio, uma postagem sua, ou uma mensagem que eu recebo, aí é uma outra coisa. Você qualifica a energia. Então, energia existe sim. E a gente sente, quando a gente está fazendo um tovo, você sente a energia das pessoas, e é pautável, é físico. A gente está sentindo a energia das pessoas, a energia que eles estão enviando para trás. Então, os nomes que a gente sente, a psicanálise, ela vai tratando essa criança ferida, como Freud vai desmembrando essa criança ferida, ele vai vendo, o amor é que é química, a perfeita da criação de Deus. Ok, Edna, não deixa de ser. Você chama de Deus, a psicanálise não. Mas a psicanálise vê que o amor é uma coisa construída. E o amor é. Você conhece alguém agora? Vamos dizer que eu e a Patrícia vamos começar a ter uma reação de parceiros afetivos. A gente não sabe nada um do outro. A gente vai ter que construir, como construir uma casa. Você primeiro vai fazer aquele alicerce. O Berg Flores perguntou, transforma a energia em pulsão? É a mesma coisa? Não. Não, né? Pulsão é a energia. Amarilha Pé, Rosa Escreve, cantoras aqui nos vendem. Pulsão é a nossa energia. A partir do momento que a gente nasce fisicamente, que a gente está aqui nesse planeta, a gente vem com essa... Por isso, por isso, outro dia eu falei pra você, Patrícia, que eu não critico de forma alguma quem, por exemplo, passa pela experiência do quase-sustígio. Porque eu vejo que a pessoa que se tenta em deixar de viver, na verdade, ela não quer ser matada. Ela quer deixar de ser preso. E nós, a nossa função como pessoas que de alguma forma olham pra isso, é o acolhimento. é minimizar esse acolhimento. O que mais... A energia é muito grande. Isso é uma função de morte. O que nós mais... O que a gente vê mais hoje em dia é a questão da depressão, a separação, o individualismo, o julgamento, acolhimento acolhimento zero, né? Acolhimento... As pessoas não sabem se acolher, porque eu acho que elas estão tão sozinhas, também com suas próprias angústias aí, que elas não conseguem escolher outras pessoas, né? E, de fato, na profissão de psicólogos, de psicanalistas, a demanda é muito grande, né? Para os profissionais que têm, né? Eu vejo, assim, que tem uma demanda grande e que, hoje em dia, até por experiência própria, eu, indo por esse caminho agora, vendo que muitas pessoas estão se interessando por psicologia e psicanálise, né? Total. Para tentar se entender e entender o outro, né? Exatamente. Você falou coisas aí, muito importantes, que eu quero mais uma vez ver, gente, que eu estou lendo as mensagens de vocês aqui no nível de pesquisa, Marília Bess, uma grande cantora, do Rio de Janeiro, que eu estou mandando um beijo para mim. Muito obrigado. Fabiana Jornalini, minha paciente de terapia quântica também está aqui, Gilmar Araújo, técnico de som do CESC Santos Rádio. Muito obrigado a todos vocês. Porque o que acontece, Patrícia? Isso a gente dá um nome na psicanálise, sintoma. A gente fala, às vezes, para quem não está familiarizado com essa linguagem, não é a mesma coisa que o sintoma da medicina. Então, por exemplo, o que é a febre? A febre é um sintoma corporal. Vamos lembrar daquela música que Patrícia arregravou lindamente, o Charme do Mundo. Eu tenho febre. Eu tenho... Quando você tem febre, o seu corpo está querendo dizer que está acontecendo alguma coisa. Então, daí você vai ao médico para ver se você está com inflamação de garganta, se você está com... Estou citando aqui um exemplo... Exato. Qualquer. Mas isso na psicanálise a gente chama de... sintoma. Então, por exemplo, quando você repete padrões de comportamento nas suas relações, você vai procurar um analista e ele vai perceber que são sintomas. Qual a diferença entre psicologia e psicanálise? A psicologia, ela trata do comportamental, dessa esfera que está no consciente. Então, é uma coisa que você já tem entre aspas conhecimento. Então, por exemplo, a Patrícia é uma moça tímida e tem muita vontade de cansar. Então, ela tem dificuldade porque a timidez atrapalha muito. Então, ok, vamos tratar dessa coisa comportamental. A psicanálise, ela vai entender, ela vai afetar o porquê desses sintomas chamados timidez. Então, através ela vai pegar essa história de vida. O Freud começou trabalhando com a hipnose através das mulheres histéricas. O que é uma mulher histérica? Não é uma louca que sai gritando. Entendeu? A histeria é uma estrutura específica. Só que naqueles anos, todas elas eram tratadas como com banhos gelados ou com banhos muito quentes. e o Freud foi percebendo que para ela estar nessa situação corporal, havia ali um sofrimento. Elas eram chamadas as mulheres histéricas. Ele era um neurologista. É importante dizer que o Freud era um médico. Ele começou a perceber essas situações. E daí, através da experiência clínica, ele foi percebendo isso que a gente chama de sintomas e foi tratando. E o que acontece? Vamos dizer que você tem um vazamento na sua casa. Existem duas formas. Vai alguém que você contrata lá um rapaz que vai te ajudar. Vai falar é aquele. Vai dar uma lixadinha na sua parede. Vai passar uma massinha. Vai tentar. Vai ficar ótimo. Ok. A psicanálise, ela fala de onde está vindo essa unidade. Ela vai quebrando tudo até achar de onde é que está vindo. E vai ali no pé. Fazer muito provavelmente é uma coisa na nossa infância. Né? É alguma coisa que você ouviu, que você presenciou naquele momento. E de repente você vai no trabalho analítico, você vai acessando isso. E você vai trazendo para o consciente, falando nossa. E o analista, ele não despeja isso em você. Ele não vira em você. Às vezes ele já saca a coisa em 30 segundos. Mas se ele virar para você e falar Patrícia, a sua questão é essa, essa, essa. Tem paciente que nunca mais volta, porque cria uma resistência, que é uma força contrária, né? É. A paciente contra a psiquiatria cria uma força contrária e ele não volta mais. Então, tem vezes na minha análise que eu falo alguma coisa e ela fala assim para mim, finalmente você percebeu isso. E daí você percebe que você entrou na análise. E você vai tratando essas questões. Daí você pergunta assim, a sua vida muda? Muda. Porque muda o olhar como eu vejo as questões difíceis que eu enfrento. Isso. Isso mesmo. E é claro que isso não interessa para o sistema que a gente fale sobre isso. Como, por que que a gente vive, e a gente vive ainda momentos políticos em várias partes do planeta onde os artistas estão sendo acatados? Por que que será? Por que que será que o autodeterminismo não gosta dos artistas, não gosta dos educadores, não gosta da ciência, da educação, esporte? O algoritmo, né? Algoritmo. Exatamente. Edna, eu não acho que esteja atrasado. Eu acho que nós, como seres sensíveis, a gente tem que louvar os avanços, não os retrocessos. Por exemplo, a mesma energia elétrica que você gasta para ouvir uma rádio ruim, você gasta para ouvir uma rádio boa. A mesma energia, o mesmo tempo que você perde para seguir um canal de clube tóxico, você perde ou ganha para seguir um bom canal. Então, nós somos seres da escolha. A alimentação, eu sei que tudo depende de dinheiro, tudo é muito caro, mas quem falou que comida ruim curta barato no Brasil? Né? O arroz e feijão aí são caros, mas na verdade tem bem caros, mas ainda famílias pelo Brasil todos que se sustentam com arroz e feijão e não precisam de uma série de outras coisas. Então, nós somos tão poderosos que a gente tem esse poder da escolha. A gente pode escolher. se você está ouvindo alguém que canta mal, muda. Vai ouvir alguém que canta bem, quem canta bem, precisando da sua atenção. é, o problema, Carlos, é que as pessoas não sabem quem canta bem, quem canta mal. Pois é, porque elas, você sabe, Patrícia, tem uma coisa do sentir, tem uma coisa do sentir, da transmissão, do sentimento, mas eu vejo que uma grande geração, pelo menos as mais novas, elas são acostumadas a ouvir aquela coisa eletrônica, de ouvir aquela voz sintetizada, arrumada, a inteligência artificial fazendo tudo, então fica meio sem referência, né? Eu sempre uso como exemplo o que é quando você tinha, e ainda tem, agora menos, mas ainda acontece, aqueles concertos enormes que reúnem milhares de pessoas ouvindo orquestras sinfônicas em parte de virar poeta, por exemplo. Você vê gente que nunca entrou numa sala de concertos, muitas vezes que não tem dinheiro para pagar, para ver uma orquestra sinfônica, e de repente você vê ali 150, 200 mil pessoas hipnotizadas na música. Você, quando teve uma fase que ocorreu depois que o ator nasceu, que nós fizemos produzir show-seus num circuito popular, de bibliotecas, aliás, na aclimação, não, no passe da aclimação o ator já tinha sido, mas onde você fez apresentações em bibliotecas, em partes, mesmo que nós fizemos juntos também algumas, em campos, em outras cidades, você vê a reação das pessoas, então as pessoas percebem quando elas estão diante de alguém que exala a verdade, que não é uma mentira. E é por isso que não interessa que o sistema que a gente fale sobre isso, porque é melhor deixar todo mundo que nem rebanho de gado, não é? Vai obedecendo até aquele pedaço que o gado entra para ser sacrificado, que ele é decapitado e vai virar angústia, que não é. Não é, como diz a música da Patrícia, não é o destino de nós todos, que a gente que não vê. Carlos, a gente está chegando já no final, olha que passou muito rápido essa conversa, gente. Estou muito rápido, a gente tem que fazer uma série. Não, gente, a gente tem que gravar um podcast, não dá, é pouco, está pouco. É, vocês podem imaginar o que a gente passou pessoalmente, né, gente? Que loucura. A gente fica horas conversando, horas, né? Mas, eu quero agradecer você, né? Imagina, vocês me sigam lá nas nossas redes e a gente vai conversando sobre isso. Pessoal, segue o Carlos aí nas redes sociais dele, que é o carlosnavas.cantor, né? É isso? O próximo. E aí, faz a Carlice, olha lá. Abaça! Abaça, a Carlice! Ai, gente, meu Deus do céu! Olha, pode ir próxima vez no podcast, por favor, hein? De canal e música. Boa, boa, boa sugestão. Eu quero agradecer todo o pessoal que veio aqui, o pessoal que entrou, ficou aqui, Márcio Fernandes, a Carol Deluca, a escritora, o André, todo mundo que entrou aqui para me dar beijo, conversar com a gente, né? Passar esse tempo gostoso aqui, tão rápido. E a você, Carlos, pela paciência aí e pelas palavras, pela pequena aula, breve aula de psicanálise que você está estudando. E eu pretendo estudar, eu estou em alguns grupos aí pequenos, muito humildemente aprendendo. E aí a gente vai, vamos nos falando mais vezes aí. Aqui está o disco novo dele que já está, que está nas plataformas todas, as plataformas digitais. E também no físico. Eu não estou pelado. Não estou pelado. Você não está pelado. Está aí. A Beca sou eu. A gente vai te agradecer a todos vocês e essa live vai estar salva e acredito que no Instagram dela e depois. Vamos conversar. A gente é gente, a gente é gente igual a todo mundo. E até breve. Vamos continuar com os cafés. Isso. Vamos. Aí a gente faz o podcast. Manda a beija para a ciúla. Carlícia, beijo, gente. Muito obrigada, viu? Bye, bye. Beijo para todos. Valeu. Tchau, tchau.